Ótica Felipe, loja de rua em 25 de março? 9, 9, 9! É isso! Em 40 minutos o seu óculos de grau tá pronto porque o laboratório digital é aqui na loja! E promoção gente! Transition! Multifocal digital Transition original, várias tonalidades e a lente inteligente escurece conforme a luminosidade a partir de 10,59 e 90! E o lançamento? O óculos com a proteção Blue V! Você trabalha muito com celular ou computador? Sabia que a luz azul pode prejudicar sua saúde ocular? Catarata, inflamação de córner, degeneração macular, não dorme direito à noite, dor de cabeça e muita coisa por aí! Diminui o risco disso tudo com a proteção Blue V no seu óculos completinho a partir de R$249,99 e ainda divide em 6 vezes sem juros! Maravilhoso! E ainda tem vários looks em dobro! Comprou um, ganha outro, desconto de até 20%! Vem pra loja! 25 de março! 9, 9, 9! WhatsApp! 9, 50, 65, 66, 48 e você já sabe, quem vem, economiza bem! É ótimo, Felipe, não perde tempo! Loja de rua, hein? Vem!